O que foi a melhor atuação na competição até aqui? Mas não é só, na partida desta segunda-feira, em Samara, a eficiência de Ney em Copa superou o Messi e Cristiano Ronaldo. Isso porque o camisa 10 do Brasil chegou a 6 gols em sua história no torneio, 2014 e 2018, e precisou de apenas 38 finalizações para atingir essa marca, ou seja, a cada 6,3 chutes, Neymar anotou um tento. Com isso, supera os dados dos dois melhores jogadores do mundo nos últimos tempos, segundo a Okta, empresa especializada em estatísticas. Messi e Cristiano Ronaldo, que disputaram as últimas quatro Copas, 2006, 2010, 2014 e 2018, chegaram aos 6 gols apenas nesta edição da competição, na Rússia. Enquanto o brasileiro precisou de apenas dois mundiais, pelo fato de terem disputado mais edições, evidentemente precisaram de mais finalizações para balançar a rede. O craque argentino precisou chutar 67 vezes para marcar 6 gols, o que significa um tento a cada 11,2 finalizações. Já o português teve de arrematar 74 vezes para chegar ao seu sexto gol em Copas, ou seja, um tento a cada 12,3 finalizações. Ambos, praticamente, necessitaram do dobro de chutes de Neymar para chegar ao mesmo número de redes balançadas. Na próxima sexta-feira, em Cazão, pelas quartas de final, Neymar pode chegar ao seu sétimo gol em Copas, igualando Cristiano Ronaldo e ultrapassando Messi. Pelo menos neste quesito, o brasileiro parece ter uma relação melhor com a competição do que seus concorrentes ao topo do futebol mundial. Eu não quero que seja a Copa do Neymar, eu quero que seja a Copa do Brasil, acho que o coletivo é muito mais importante do que o individual. Fico feliz de estar fazendo parte deste grupo, e eu tenho certeza que a gente pode chegar muito longe, disse o atacante após a vitória sobre o México. A Choices adverti-se em Jean Reade, Inventa e Bitets publicidade e fechar anúncio.